Agostinho, conta para nós um pouco o que muda para a Sador com essa aquisição parcial pela Carlyle, anunciada recentemente. Fernanda, a gente já trabalhava nesse movimento há alguns anos. Parte da estratégia com esse movimento é ajudar na expansão, era ter um parceiro com dinheiro, mas ao mesmo tempo com reputação que ajudasse. O modelo do investimento é de fato para uma expansão, não é tomada de controle, não é terminar com o negócio, não é compra de mercado. Então o que pode se esperar é uma Sador 2.0, muito mais próxima dos clientes e com um apetite muito grande para trazer inovação e ajudar nessa jornada para o mundo cloud. Legal. E falando em expansão, você comentou que vocês estão operando em quase todos os países da América Latina, cada um à sua maneira, e o Brasil funciona como um hub para atender esses países. Como se dá esse atendimento respeitando as particularidades de cada economia da região? A gente não pode subestimar as diferenças culturais e as particularidades de mercado, então não tem nenhum movimento contrário. A gente vai manter as operações na América Latina, mas o Brasil busca esse protagonismo com algumas linhas de negócio. Então, por exemplo, o Grow, outras linhas relacionadas ao relacionamento com clientes. Então a gente está sendo aí visto como um exportador de melhores práticas, estamos preparando o Brasil para essa expansão, principalmente nos Estados Unidos. Quando a gente fala América Latina, na verdade a gente está começando a falar Américas, a gente tem uma presença agora tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, e o Brasil está se preparando. O Brasil tem formado excelentes profissionais, ainda tem muito a se fazer, mas a gente tem aí uma possibilidade de expansão, seja por conteúdo técnico, seja por habilidade com os idiomas, mas a gente está muito otimista e confiante nessa expansão. Legal, e quando você fala em expandir, aproveitando o conhecimento em Grow, como que está essa atuação da Sador com o Grow no Brasil e essa relação com o que é Business One, com o que é Grow e com o que é Rise? Como que vocês estão trabalhando isso? Essa pergunta é bem capriciosa, mas é muito importante. Tem gerado muita dúvida no mercado. São duas soluções que muita gente confunde, se de fato uma termina, a outra começa. Não é esse o movimento que a SAP está fazendo. São soluções para diferentes necessidades. Falando do Grow um pouco, o que a gente pôde fazer nos 7, 8 meses que a gente realmente apostou e pulou de cabeça nesse tema? A gente criou um sistema de migração, Então a gente ajuda tanto clientes de B1 como de outros fabricantes aqui no Brasil a fazer essa migração de informações, migração técnica, que não tenha nenhuma ruptura na parte de operações do cliente. Por outro lado, a gente está preparando um time que ajuda os outros países na pré-venda, seja técnica de demonstração, de definição se realmente o Grow é a solução realmente que o cliente precisa e toda a parte do delivery está centralizada aqui no Brasil. Então a gente está indo de ponta a ponta, trazendo inovação e ajudando na venda. Além disso, a aposta do Grow é o Clean Core, ou seja, manter de fato o ERP limpo de qualquer customização. Então a gente também está desenvolvendo uma série de aplicativos, aplicativos que a gente tinha em outras linguagens, está transferindo para a BTP e abrindo um novo roadmap. Então a gente está muito otimista também de ajudar nessa expansão do Grow, também muito alinhado à parte industrial. Então o que é de varejo, com todo aquele flavor de varejo e o que é para outras indústrias também nesse momento. Então a gente está muito contente nesse sentido. E estão otimistas, o que a gente pode chamar de otimismo? Quantos clientes vocês estão esperando conseguir? Tem alguma vertical que está investindo mais rapidamente? O que vocês estão esperando? A gente tem uma dependência ainda de localizações da SAP, a gente já se disponibilizou para ajudar a acelerar. Hoje a gente tem um foco em três grandes indústrias, que é o Professional Service, o agro e toda a parte de retail. A gente tinha uma meta de 15 clientes, eu estava te comentando em off, a gente assumiu um novo compromisso com a SAP, até final do ano a gente quer dobrar esse número. Então a gente está muito contente, quase que um cliente por semana, isso que a gente começou um pouquinho atrasado. A gente está focando em 30, vamos ver. Não quero gerar expectativas, mas a gente está trabalhando para isso.